Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo. Hoje eu trago pra vocês aqui mais uma novidade bem legal sobre o jogo dos Vingadores, tá? Recentemente foi lançado um vídeo aí, tem lá o trailer, eu não assisti ainda por isso que eu não sei, mas a gente vai ver juntos, tá? Basicamente o personagem que é introduzido aqui no mundo dos Vingadores é a Kamala Khan. Exatamente essa que vocês estão vendo aqui. Bom, pra quem não conhece, gente, eu vou fazer um resumo bem rapidinho aí de quem é Kamala Khan, tá? Basicamente a Kamala Khan era uma jovem que era muito fã de super-heróis, inclusive da Capitã Marvel, e certo dia entrou em contato com uma névoa terrígina. O que é essa névoa, gente? A névoa terrígina é uma névoa que os crews utilizavam nos seres humanos pra fazer os chamados inumanos. Então essa é a grande diferença dos inumanos, que são parentes, digamos, dos humanos, que sofreram mutações. E essa é a diferença entre os inumanos e os mutantes, tá? Os inumanos foram sofrendo aí alterações com experimentos da sua névoa terrígina. E portanto, certo dia, a Kamala Khan, ela entrou em contato com essa névoa terrígina e acabou adquirindo esses poderes. Claro, ela foi conhecendo esses poderes aos poucos, quando ela precisou salvar um amigo de um acidente e tudo mais. O mais importante, quais são esses poderes, pessoal? Ela possui basicamente dois poderes principais. O primeiro poder é basicamente dela poder aumentar os membros do seu corpo. Ficou meio estranho isso, né? Mas basicamente ela pode aumentar o seu braço pra dar uma porradão, pra segurar alguma coisa, esticar a perna, ou também encolher, pois é. E a outra habilidade também que ela tem é a habilidade de cura melhorada. Só que, pra ela usar essa habilidade de cura, ela tem que ficar no seu estado normal, então ela não pode usar esse fator de cura ao mesmo tempo que ela tá esticando seus membros. Tem tudo isso. E também, de uma maneira bem resumida, esses são os poderes que ela tem. Ela pode aumentar partes do seu corpo, né? Em alguma situação. E também tem um fator de cura acelerado, claro, quando ela não está usando os seus poderes. Que mais, gente? Acho que é isso. A gente vai ver então esse trailer que saiu. E daí a gente volta a falar aqui, tá? Então, vamos nessa! Galera, só uma correção antes da gente iniciar. Esse trailer faz parte da história, tá? Então, vamos lá! Ela não é uma personagem DLC, como eu havia comentado. Enfim. Ó, desde o começo tá aqui Kamala Khan. Um detalhe importante, ela tem origem americana barra paquistanesa. E aqui ela tá conversando com o Thor, parecia uma criancinha, né? Com a camiseta da Capitã Marvel. Como eu falei, ela era fã da Capitã Marvel. Oh, tá difícil de falar hoje. Ó, o primeiro trecho de gameplay. Um detalhe aqui, pessoal, interessante, ó. Quando ela se escala, a mão dela cresce, quer ver, ó. Aí quando ela pula, a perna estica. Que per... Tá muito legal. Olha isso, gente. Pera aí. Sério, esses detalhes são bem legais, gente. Ó, não consigo nem pausar na hora certa. E se você não reparasse muito bem, você nem ia ver, ó. Que da hora, né? Olha, que louco. Olha, que louco. Olha, eu não acredito. É basicamente a gameplay, né? Olha, eu não acredito. Não, isso é o que ele faz. Caraca, gente. Que da hora. Show de bola. Isso faz com que a... Nossa, encaixa tudo, velho. Tá lá, entregou a prova pra eles, né? 15 de maio. Falta pouco. É, 7 meses, gente. 7 meses. A gente chega lá. Pera aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, né? Ok, pessoal. O trailer mostrou aí pouco da jogabilidade, né? Não foi muita coisa. Enfim, aonde que eu quero chegar? É uma personagem bem legal. Só tem a contribuir com a história. E eu vou falar mais alguma coisa no final do vídeo. Mas aguenta aí que tem mais um vídeo pra gente ver. O vídeo que a gente vai ver agora, né? É basicamente o personagem, né? No jogo. O perfil de personagem no jogo. É um vídeo bem rapidinho, ó. Olha aí, é lá do servidor da Aen. Vamos ver, ó. O que eles dizem sobre Kamala Khan? Cidadania dos Estados Unidos. Local de nascimento Jersey City. Ok, 16 anos. Tá, deixa eu ver se tem alguma coisa importante. Ah, ali, gente. Poderes. Morfogênicos. Polimorfa. Tem fator de cura. E distorção de forma. Que é basicamente o que eu falei no começo do vídeo, né? Ela consegue aumentar os membros, diminuir. E também tem um fator de cura aumentado. Desafios pra ela. Eletricidade. Não sabia. Transformação física extrema. Isso causa cansaço. O que seria extremo, gente? Ficar muito grande ou ficar muito pequeno, né? E ela fica com uma fome insaciável após a transformação. Eles têm tudo lá que eles querem saber sobre ela, né? Isso é bem legal. O que mais? Tá aí. Kamala Khan. Olha o uniforme que bacana, velho. Show de bola. Opa! Mais partes de gameplay aí sim, hein? Olha que maneiro, gente. Vamos apreciar essa beleza. Ah, pouca coisa, mas valeu, valeu. Como será que fica isso em questão de gameplay, pessoal? A gente usa ela e depois tem que comer alguma coisa? Deve ser, né? Olha que da hora. Mano, show de bola. Sensacional. Acho que vou assistir aquilo ali mais umas três vezes pra ver se eu pego algum detalhe. Enfim, eu gostei, gente. Gostei muito do que eu vi, tá? A outra coisa que eu ia falar pra vocês, pessoal, a respeito da Kamala Khan, é que ela já foi confirmada... A outra coisa que eu ia falar pra vocês a respeito da Kamala Khan, galera, é que ela já foi citada aí pelo Kevin Feige, não pesquisei a fundo e tal. Mas, imagina só se a gente tem um filme novo aí com a presença dela e no final das contas ela acaba fazendo um filme junto com os Vingadores, assim como foi com o Doutor Estranho, com o Homem-Formiga, etc, etc, né? Só que a gente teria que ter um filme pra introduzir ela e tudo mais, ia ser bem bacana. E eu não duvido porque Kevin Feige é o presidente aí da Marvel Studios, já citou o seu nome. Enfim, gente, é isso. Então eu vou ficando por aqui. Se você gosta desse estilo de vídeo, não esquece do seu like. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu. Fui. Tamo junto. Tchau.